Senhores, hoje eu tô aqui pra falar sobre os looks de um dos homens mais estilosos da atualidade, na minha opinião, que é o Chris Hemsworth. E eu decidi falar sobre ele hoje porque em 2024, mano, ele tá muito em alta. Fazendo um recap rápido aí das últimas semanas dele, tá? Ele foi um dos anfitriões do Met Gala, que hoje em dia é o grande evento da moda mundial. E ele também é a estrela de Furiosa, o novo filme da saga Mad Max, que tá bombando. Então, nos últimos dias, ele fez uma viagem por várias cidades, vários países, pra premiere do filme. Inclusive, ele tava também presente no Festival de Câmes. E o que eu tô achado muito interessante nos looks do Chris Hemsworth é que ele tá quase sempre apostando na mesma proposta, que é um terno de três peças com um colete, mas com os botões da camisa abertos. E eu acho esse contraste muito legal. Quando a gente fala sobre o terno de três peças, senhores, ele é uma das peças mais clássicas da história da moda masculina. Se a gente pega 100 anos atrás, até 1910, 1920, quase todos os homens usavam ele. E é por conta de fatores econômicos e culturais, cada vez mais o colete foi saindo de cena. Então, se você for pensar, meu, 1914 a 18, a gente teve a Primeira Guerra Mundial. Daí, em 1929, a gente tem a quebra da bolsa. Anos 30, com a depressão. Daí, depois, já vem 39 a 45, Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tá falando de períodos de crise. E é uma coisa natural do ser humano, quando tá passando por uma crise, usa-se menos tecido, porque você tem menos acesso a tecidas. E foi nesse contexto que o colete começou a sair de cena. Claro que ele não saiu 100%, tá? Mas, hoje em dia, quando a gente pensa num look social, masculino, clássico, em geral, ele não inclui o colete. Então, um terno de duas peças. Ah, agora eu vou fazer uma pegadinha, porque eu tô certeza que vai ter umas pessoas que vão falar, não, Pedrão, mas você tá errado. Não existe terno de duas peças. A palavra correta é costume quando é duas peças. Quando é terno, tem que ser três peças. Olha, eu vou mandar um sincerão aqui, tá? Tem muita gente falando isso aí nas redes sociais e tudo, mas tá incorreto. Resumindo, a história tá incorreta. Essa distinção não existe. Eu já fiz uma pesquisa grande nos dicionários, nas enciclopédias, na história do jornalismo brasileiro, em matérias de 1920, 40, 60, 80. Não existe essa distinção. Terno e costume são sinônimos. Olha, uma reflexão, tá? Quando alguém fala que terno é pra três peças porque se fala terno, costume é pra duas, eu pergunto, quem disse? Mas qual que é a lógica de costume é pra duas? De onde que vem isso? Eu já pergunto e já respondo porque é uma pergunta retórica. A palavra costume, ela vem do francês. Costume é como os franceses chamam o terno. Até hoje, tá? Pesquisa, entra em algum site, sei lá, na Chanel. Vai ver lá os ternos da Chanel, entra no site .fr, o site francês. Os franceses chamam terno de costume. E não existe essa distinção de, ah, costume é pra três peças ou duas peças lá na França. Não existe. Eles chamam simplesmente costume ou costume de três peças. Então, eu garanto pra vocês, é uma expressão intercambiável, tá? Não existe essa distinção. Mas eu nem sei... Ah, eu tava falando do Chris Hemsworth. Então, o que acontece? O terno de três peças, ele acabou hoje sendo uma peça que traz mais tradicionalismo pro visual. Então, se a gente pensar na teoria dos sete estilos universais, ele puxa ali aquele acento tradicional e também elegante. Agora, quando você abre os botões aqui, o que é que acontece? Isso aqui traz um toque de esportividade, casualidade e também de magnetismo. Você tá mostrando mais o seu corpo. Então, fica um visual mais sexy, digamos assim. Em termos de comunicação, então, é uma coisa que faz muito sentido pro Chris Hemsworth cruzar esses dois elementos. Porque, afinal, ele é o Thor, um personagem que é muito marcante pela forma física, bonitão, um galã. Mas, por outro lado, ele tá com 40 anos. Então, é muito provável que ele entre numa fase da carreira em que ele faça papéis mais densos, filmes mais dramáticos. Inclusive, Furiosa interpreta o vilão. Essa questão, então, do terno de três peças com a camisa aberta tem uma mensagem muito forte. Por um lado, sou um ícone do estilo. Bonitão, aqui, ó, pá, camisa aberta, peitoral do Thor. Por outro lado, eu já sou um ator de 40 anos que tem uma carreira muito bem construída e tô indo ali pra desafios maiores, digamos assim, de atuação, né? De repente, ir atrás de um Oscar. Por que não? É por isso que eu gosto de dizer aqui no Moda Masculina que o nosso estilo não é apenas uma questão estética. Ele tem que comunicar quem a gente é, os nossos objetivos e o momento em que a gente tá. Porque na nossa vida a gente muda muito. E acho que o Chris Hemsworth é uma ótima inspiração de um visual que tem ali os elementos clássicos e modernos juntos. Por hoje é isso. E se você quiser que eu analise o look de algum outro famoso no próximo vídeo, deixa o nome dele aqui nos comentários.